Olá, pessoal! Boa noite para vocês. Mais uma terça-feira aqui no ar, com vocês aqui no YouTube. E hoje eu vou falar rapidinho para vocês como é essa história de criar a meta e alcançar os seus objetivos. Quem lembra, tem uma passagem bíblica, acho que é o comecinho, se não me engano, que começa sempre com a luz, se fez a luz e depois se fez o verbo. Então, quando a gente fala e fez a luz, foi a iluminação que veio para o planeta e a partir daí veio o verbo. Então, quando a gente quer criar uma meta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a meta da gente nos mínimos detalhes, com riqueza de detalhes. Uma meta onde você não tem escrito, a maior parte das coisas que eu escuto é assim, mas minhas metas eu tenho, meus objetivos eu tenho. Eu falei, mas estão inscritos. Não, eu tenho tudo aqui. Não adianta. Duas coisas que são necessárias é que você escreva suas metas nos mínimos detalhes, estipular prazo para isso, fazer lá, escrever o processo que você tem que chegar, qual o processo que você passa para chegar nesse fim. processo, escrever, digamos, uma meta, 10 anos, para daqui a 10 anos, você vai pegar e começar a escrever o passo a passo o que você tem que fazer para daqui a um ano, daqui a três anos, daqui a quatro, para você chegar nesse objetivo final. final. E você tem que ser específico nesse objetivo final, com relação a o que você ganha com isso, qual é a vantagem que você leva nessa situação. Então, você tem que ser bem claro o quanto que você quer ganhar, então seja em qualquer área da sua vida, na parte afetiva, parte familiar, sua meta pode ser uma meta. com objetivos profissionais, com objetivos de estudos. E aí, no decorrer do período que você está trabalhando essa sua meta, você vai entender o que você está fazendo de mais e o que você está fazendo de menos. Então, através disso, você consegue entender com esse planejador, você consegue entender o que é que está acontecendo, o que você está deixando de fazer para alcançar seu objetivo, e o que você está fazendo de mais prejudicando o alcance dessa sua meta. Outra coisa muito importante é você ler todos os dias isso em voz alta. Esse é o detalhe. Porque quando a gente verbaliza, o universo todo se movimenta a nosso favor, trazendo todas as possibilidades daquela realização ser agilizada. A partir do momento que você só fica no pensamento, a velocidade desse seu projeto não é tão grande. Mas a partir do momento que você verbaliza exatamente o que você quer, a partir do instante que você propõe para o universo, declama para o universo e declama para si mesmo, todo o processo que você está disposto a galgar para chegar nesse fim, aí é a grande questão da aceleração quântica. Você cria um processo quântico junto com a fonte criadora para que isso se realize. Então, a partir do momento que você verbaliza, você lendo isso e você fazendo os ajustes, tudo vem na sua direção. Claro que você tem que fazer o teu esforço, você vai ter a tua atitude, tudo isso conta. Mas a partir do momento que você verbaliza isso em voz alta, não fica só na base do pensamento, você utilizando essa técnica de verbalização, você acelera o processo todo de você chegar no seu objetivo. Uma coisa fundamental é foco. E você, durante o processo, você tem que analisar se você, de fato, está com o seu foco. porque você não chegou ainda naquelas etapas e dá tempo de você repensar e reestruturar esse seu projeto. Então, é dessa forma que você consegue alcançar os seus objetivos. É escrevendo detalhadamente, com riqueza de detalhes, tudo o que você está disposto a fazer para alcançar esse seu objetivo. A meta é isso, é foco, é determinação. Inclusive, com relação a peso, tudo isso, você tem que perder peso, meta para verão. Tudo isso você tem que colocar. Então, coloque de forma bem específica. Digamos, vamos falar em questão de peso. Preciso ingerir tantos de caloria por dia, preciso praticar tantos de exercício por dia, que eu quero, em seis meses, estar com tantos quilos. E aí, no decorrer do tempo, você tem que reanalisar para você verificar se você está dentro da tua meta. Se você verbaliza todo dia para você que você já está com aquele peso, uma coisa interessante. O que vocês não podem deixar de fazer, quando vocês escreverem as suas metas e os seus objetivos, sempre, sempre colocar toda a estrutura no momento presente. É não, daqui a 10 anos eu estarei com o Rose Royce, ou estarei com uma BMW morando na Califórnia, numa mansão de um quarteirão inteiro, tendo na minha conta 10 bilhões de dólares. E aí você pega... Você colocou tudo no futuro. Então, você tem que colocar tudo. Hoje eu estou morando numa casa que tem um quarteirão inteiro, lá em Miami, ou sei lá onde. E sempre no momento presente. A partir de um instante que você verbaliza no momento presente o seu projeto, esse é um diferencial de aceleração de meta. Você entra no processo de ativação com a tua fonte divina, com a divina presença eu sou, e ele entende que aquilo dali já está acontecendo na sua vida, e aí todo o processo é acelerado. Sim, você tem que ler todos os dias esse processo. 24 e... Eu tenho mais uma mensagem para dar para vocês. Nos dias 24 e 25 de setembro, eu estarei dando o meu primeiro workshop de baralho cigano presencial, com material impresso, mais baralho, mais a... A aula prática que será no último dia, e a iniciação aos ciganos universais. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser alguma informação, pode mandar também um direct para mim no Instagram. Com relação ao que eu falei aqui hoje, vocês podem entrar em contato comigo, tanto por aqui ou pelo direct. Um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.